Olha a situação que eu passei, eu vou ter que soltar A piranhada quebrada que ia me enganar Ela já passou na mão de todo mundo, chegou na minha vez, ela quer namorar Já passou na mão de todo mundo, chegou na minha vez, ela quer namorar Tá bom, ah tá, vou te comer e botar pra ralar Tá bom, ah tá, vou te comer e botar pra ralar Tá bom, ah tá, vou te comer e botar pra ralar Ela quer fuder, quer fuder com os moleque do momento Vem pra treta dos amigos, pedindo pra jogar dentro Ela quer fuder, quer fuder, pode vir que é seu momento Chama todas as suas amigas, pode vir que hoje tá pleno Olha essa piranha fudendo, 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 fudendo Olha essa piranha fudendo, 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 fudendo Quer fuder com o neguinho, que é o moleque do momento Quer fuder com o DJ, que é o cara do momento Olha essa piranha fudendo, 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 fudendo Nem melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmado Tá ligado né? Olha essa piranha fudendo, 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 fudendo Ela quer fuder, quer fuder com os moleque do momento Vem pra treta dos amigos, pedindo pra jogar dentro Ela quer fuder, quer fuder, pode vir que é seu momento Chama todas as suas amigas, pode vir que hoje tá pleno Olha essa piranha fudendo, 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 fudendo Olha essa piranha fudendo, 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 f Obrigado.